Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui, mano, pra uma gameplay. Primeiramente, eu vou falar o que tá acontecendo no mundo de preço de um tempo, que o que a Rafa não tá voltando agora. Também não tô muito inteirado, mano. Então a gente vai ver os eventos ativos, como é que tá o jogo, aquela coisa gostosa. Então vem comigo, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E me segue no Instagram, segue o Rafa lá, manda a hashtag vim pelo vídeo de BPT, mano. Eu só venho que vai me chamar no Instagram, é arroba Rafa Nunes. Tá na descrição. Uma coisa muito importante também, Rafa é afiliado da Amazon. Quem acompanha os vídeos do canal, vídeo de unboxing e tudo mais, tá sabendo, né, mano? Eu sempre vendo muito na Amazon. Tem um link especial com os descontos bolados que o Rafa bota. Primeiro link na descrição, vai lá, clica lá, já vê o que você quer e depois agradece o Rafa. Então dito isso, mano, vamos aqui pro site do Princeton Tail, tá ligado? Já estamos aqui, ó. Gente, eventos ativos, vamos lá. Tem um calendário invernal premiado, que simplesmente o Rafa voltou agora, né? Então perdeu provavelmente muita coisa, que é simplesmente tu faz login todo dia e recebe um negócio ali, ó. Especial descongelar, dá pra resgatar, tá ligado? Enfim, mano. Dá pra descongelar ali, três marcações, blá, blá, blá. O que que eu vou dizer pra vocês, né? Por exemplo, aqui ó, eu já vou... Eu já vou fazer o login, mas enfim, o Rafa perdeu tudo, mas é bem legal isso aqui. Tu faz o login e resgata os itens, mano. São mais de 45 itens, é isso mesmo? É isso mesmo, ó. São 42 itens especiais pro UP, mano. Então, cara, e o último ainda é um serviço premium de 15 dias, tá ligado? Mas não é isso que o Rafa vai falar, tá ligado? Cês tão ligado, mano. Vamos lá, tá rolando também. Confronto final, luz versus treva. Se eu não me engano é a última semana, ó. Bem legal isso aqui, na verdade. Vamos porque a gente interessa. Tem uma história, o Rafa não gosta de ver a história, mas eu não vou falar pra vocês. Vai no site do Prison Tale e vai tá lá, tá, mano? Mas a história eu sempre acho muito legal. Eu acho que uma das coisas principais do Prison Tale são as histórias. Cada evento tem uma história, tem um porquê. E isso é muito legal. Mas vamos lá. Ordem especial. Soldado deve. Fung blindado. Ardira? Devastador. Satla invasor. Mano, é aquelas coisas, né? Menos 10% de ataque, bônus de anos físico. Aparição tempo integral. Drop originais do monstros no mapa, onde vão surgir. Desde calabouço antigo, 1, 2 e 3. Até o mar congelado, né? Abismo do mar congelado. Monstro especial que dá algumas coisas legais, que o Rafa gosta. É o General Krios. Que ele ainda, ó. Chance de drop. Ouro, poção de mana especial. Forças, orb, core stick, cristal dragão ou espada fiada. Espada fiada é de uma quest. Vamos lá. A gente sempre lê esses asteriscos, ó. Drop de forças, orb. A partir de coração de Perun, né? Começa lá, ó. Daí pode cair, ó. Até coração de Perun. Transparo, murky divine. Até torre sem fim. Vai divine, celeste, humireis, inferna. Até arma antiga. Normal, mágica, enigma, belunho. Ó, enfim. Desculpa, eu tava lendo errado, ó. Auel, migal, migal, migal e valento. É o que eu não vi que tava separado, tá, gente? Desculpa aí. Mas simplesmente tá separadinho aqui, ó. Forças, orb, normal e mágica. Enigma, belunho e ordo. E depois até santuário... Enfim. Mesma coisa. Enigma, belunho e ordo. Tem aqui, ó. Boss especial que vai dropar o... Cadê? 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 Chama ancestral. Aqui diz direitinho os lugares onde ela aparece, né? Lembrando aqui, ó. O time, né? 3, 5, 9, 11, 15, 17, 21 e 23 horas do time boss do dia, né? Daí é com vocês. Mas enfim, vários lugares. E quanto maior o nível do mapa, mais itens dropa. 25, 20, vai caindo, ó. 15, 15, 12, 8, 4 e 4, beleza? Daí vocês vão pegar a espada afiada. Ó, simplesmente transformar em uma espada purificada. Tem chances, né, ó. Vocês vão pegar 7 espadas afiadas. Entregar a Sábia Celina e vai transformar em uma espada purificada. Bonitamente isso ali, ó. Brilhando. E daí você vai vir com... Ó, meu Deus, gente. É cheio dos bababã, tá ligado? Ó, purifique 7 espadas afiadas com a Sábia Celina para obter a espada purificada. Entregue uma espada purificada essa vida para concluir o desafio. Incensário Mágico. E daí você vem, ó. Com os negócios para trocar, tá ligado? Um incensário. Mais 6 chamas incensais igual um incensário mágico despertado. Que provavelmente é o que mais top bagarai, ó. Ele vai transformar em esses itens aqui, ó. Cabeça de carneiro, boa cheia, superior. Bem legal, tá, gente? Para os clássicos e para o Cronos. Tem um anel Alma de Fogo também. Parece ser muito bom o que você faz aqui, ó. Cadê? Um anel mágico mais 3. E um incensário mágico. Ou seja, não precisa... Ah, eu quero craft especial. Cara, óbvio. Você vai trocar por item shop daí, né? O que é... Conseguindo 6 dele, você consegue, tipo... O que eu falei aqui, ó. Uma fênix de um dia. Tudo de 3 dias, de 3 horas ou de um dia, tá, gente? Então... Do café gelado talvez valha a pena. A poção cabeça de carneiro, lua cheia. Tem bastante coisas legais aqui. Mas esse evento tá top, gente. Aqui daí, ó. Uma caixa da glória, um HP booster. Poder fantasma, habilite dourado. A armadura aqui deve ser legal, mano. Traje Alma de Fogo. Traje... Alma de Fogo e Traje R Alma. A, Alma de Fogo. O que será esse A? Traje Alma de Fogo, tá certo? Traje A, Alma de Fogo. Traje R, Alma de Fogo. O que é A e R? Agora eu buguei, gente. Alguém me explica. Ah, especializou o evento. 14 dias. Mas por que tem um R e o A? Agora, enfim. Mas enfim, bem legal. Bem legal mesmo o que tá rolando. Eu vou mostrar ainda um pouquinho pra vocês. Desafio da costureira. Aquela coisa, uma engrenagem e tudo mais. Vocês vão lá, acham ela. Pegam um kit sofisticado. Que vai vir coxinha. Ou suco de frutas ou ainda, né? Uma poção sorriso. Um beijo fantasma. Um brinco de Auel. Pode vir esses itens. Pra vocês trocarem. Mas lá, ó. Vendo o último. Manutenção dia 27 do sete, né? Faz pouquinho. E otimizações do Blast. E algumas coisas aqui, ó. Servidor. Cristal Neutro. Fogo. Rádio. Já foi aumentado o HP. Aumentado, né? Eventos que continuam ativos. Tá ali. Calendário Invernal. Vai até dia 4 do 8. Evento Frozen Arena. Que é um evento que tá rolando também. Última semana. Cara, e aqui é a última semana. Que vai até dia 3 do 8 agora. Que eu acho que é sexta-feira. Sexta ou quinta-feira, tá, gente? Boss. Buxa Sextral. Não sei que boss é esse. Tô sabendo muito bem, né, gente? Monstro Especial. General Krios. Enfim. Eu quero saber o que que vem depois disso, gente. Tô louco. Louco. Louco para ver. Mas eu vou botar aqui, ó. Pristão Teuzinho. A gente já tá aqui, mano. Estamos aqui com o meu maguinho, ó. YouTube Revenunes. Vamos lá me teletransportar. Um lugarzinho legal. Cara, vamos pra... Torre Sem Fim. Segundo andar. Que daí eu não morro. Tô sem os bagulhos. Sem os perequitecos. Daí aqui é o tanco, pelo menos, né, mano? Vamos ali. Ver os mob especial, ó. Já tem gente ali, hein, Pristão Minha? Não, não tem gente. Então, aqui é nosso. Ó, o General Krios. É o monstro especial do evento, né? Deste evento aqui. Ele dropa o que eu falei, né, gente? Então, já vai deixando o like aí. Ó. Deixa eu pegar alguma coisinha aqui. Ó, outra. A Fum já vai pegar. Porque, né? A gente tá sem nada. Tá voltando aí. Mano especial. HP. Goldzinho. Famoso goldzinho. Aqui o Rafinha tanca, né, mano? Então, vamos lá. O Rafa tá pegando o quê? Eu sempre pego tudo, tá, gente? Eu recomendo que vocês peguem também. Não tem essa de... Ai, Rafa, por que que você não sei o quê? Tá pegando esses goldzinhos no chão. Olha, o Rafa faz num upzinho, assim, maroto. Uns 5kk. Só pegando no chão, tá? O que eu falo, mano? Tem que pegar, mano. Tem que pegar. Não tem essa de... Ai, não pego coisa do chão. Só vendendo, o Rafa consegue uns 10kk por up, mano. Eu pego tudo mesmo, assim, ó. Valendo. Não, legal que eu não tô com nenhuma force ativada. Agora eu ativei aqui. Vamos lá. Bater record. Gente, já deixa aí nos comentários. Você acha desses eventos que estão ativos aí a última semana? Vocês aproveitaram? Vocês não aproveitaram? Vocês estão correndo atrás de pegar esses itens do evento? Eu gosto de saber esse tipo de coisa, tá ligado? Se o pessoal tá engajado aí, como é que tá a comunidade de Priston aí? Na opinião de vocês, comenta tudo isso que o Rafa quer saber, assim, ó. Real oficial. Ah, tá saindo da boca. Tá, blá, 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 blá. A Fon tá voltando aí com os... A jogar, né, mano? Voltando a jogar aí. E é bom que já faz um... Um gordizinho. Cara, eu só não gosto... Coisa minha, tá, gente? Eu não gosto quando os mobs são muito gigantes e literalmente tampa o personagem, mano. A Fon não curte, mano. Não curto mesmo, assim, ó. Real oficial, mano. Não curto. Quando os mobs são tão grandes a ponto de tampar praticamente todo... Todo mapa, todo personagem. Buga tudo. Ó, o Rafa está com 70% para o 144, hein? Tá ruim, né? Eu parei de upar aí. E ficou por isso mesmo, né, mano? A Fon meio que parou no tempo, né? Ó, já caiu um roupão eterno. Goldizinho, mano. Como eu falei pra vocês... A Fon pega tudo, vende pro ferreiro. Opa! Como assim não tem espaço, mano? Você tá maluco? Você tá abrindo o Leib comigo? Não, peguei aqui, ó. 102, mano. Ô, você tá maluco. Tá goldizinho, hein? Goldizinho do brabo ainda. 300k. O Rafa consegue 200 vendendo ele. Pra quem acha que... Ah, não vende no ferreiro. Não perde o teu tempo. Cara, eu geralmente vou sem nada de item. Só bota ali uns 2 e a sura, dependendo do mapa, né? E vem cheio de tralha pra vender no ferreiro. Algumas coisas eu até aguardo, né? Mas é isso, mano. Os monstros estão... Eu não tô com nada ativado. Eu só tô com um baú que eu ativei hoje. Eu voltei hoje, eu gravei um videozinho. Por que que eu parei e cumpri o Sontail? Então dá uma conferida lá. Mas é isso, gente. Tamo vendo como é que tá o drop aqui. Já matei... Tô sem nada ativado, tá, gente? Não tô sem baú, sem nada. Não tô nem com... Com presidrena que tá aqui, ó. Não ativei, porque é um videozinho rápido. Eu quero ver na real se você não tá usando nada. Tá voltando de boa. Como é que tá o drop. Vocês viram aí, ó. Um roupãozinho. Meu maguinho tá aí de boas. Tá se peirando, mas tá de boas. E coceram o nariz, moleque. E assim a gente vai, ó. Queria ver o Krios, mano. Parece que ele tá dropando uns negócios legais aí, né? Queria ver se eu dropasse uma espada... Como é que é a espada danificada, né? Que é o item especial da Quest. Aqui, ó. General Krios. Vamos ver se ele vai dropar. O que que ele vai dropar de bom aí, mano? Eu já dropei aqui, ó. Um core chique, mano. Pra vender rápido, eu vendo a 1kk, mano. Ah, mas tá muito barato. Mas, mano, vende rápido, ó. Nesse caso veio gold. Eu acredito que se você tá com um baúzinho. Um olho mágico. Você consiga mais coisas, tá, mano? Mas como o Rafa aqui realmente não tá... Não tá pra brincadeira. Não tá pra up. Não ativei nada. Posso fazer um teste depois ativando. Tem uns baús lá. Uns olhos mágicos de uma hora. De três horas. De um dia. Posso tá ativando, né, mano? Pra mostrar pra vocês como é que se faz. Botar aqui, ó. Já avisei ali o nosso querido... Eu já tô só gravando, já vou sair. E eu acho que ele morreu antes de ver, mas beleza. Não, ele viu ali, ó. General Krios. Vamos ver o que vem de bom nele. Última... Última vez que eu vou matar ali, ó. E veio uma espada afiada. Não era uma espada... O que eu falei, mano, que era? Não lembro. Mas enfim, já vou deixar ali, ó. Era isso, moleque. Cara, o bom que esse item ocupa pouco espaço... Caraca, eu não trouxe core. Legal. Não faça igual o Rafa, gente. Bom que eu tô perto. Tinha aqui da saída. Rafa já... Já faz um brau aqui, ó. Não vou nem desviar, mano. Vamos sair por aqui, só pra mostrar pra vocês mesmo. Esse vídeo vai ficar um pouquinho comprido, mas tá tudo certo, gente. Apoia aí, deixando teu like. Seguindo o Rafa no Instagram, arroba Rafa Nunes. Eu vou usar aqui a bolha. Acho algo engraçadinho. Lembra que a gente tá no modo PVP, né? Ó. A venda do item espada fiada é zero. Como eu falei pra vocês. Cara, sempre peguem os itens, tá? Eu sei que não é o foco desse vídeo. Mas, cara, ó. 291. 219. Esse aqui é 40, o rubizinho, ó. Rubizinho 40, ó. Mais 40, mais 40. Cara, um cacá. Ah, não. Tem mais aqui, ó. Mais 40, ó. Caraca, mano. Tipo, só de brincadeira. Já vou comprar dois core. E era isso, mano. Vamos voltar. Aqui, ó. Cara, eu matei o Carlos Oliveira. Me desculpa, mano. Agora que eu fui ver. Mas, enfim. Já voltamos aqui. Onde você entrega os itens da quest, né? Dessa questzinha marotamente. Tem aqui a Saba Celina. Ó, traga sete espadas afiadas. Eu tenho uma já. Rapidinho, mano. Então, não deve ser muito difícil. Se você tá com um olho mágico, deve cair provavelmente bem mais fácil. A Safira, a Sacerdotisa, ó. Espara purificada. Para produzir incensário mágico. E aqui vai, ó. Daí tem a outra ali, ó. Rubi, a Sacerdotisa do Fogo. Daí é pra fazer as combinações, né? Ó, não tem um item suficiente. E, gente. Era isso, mano. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Não esquece. De deixar o like pro Rafão. Mano, me segue no Instagram. Bota lá. Vim pelo Pissonteio. Quero só ver a quantidade de gente que me assiste. E que quer o bem, né? Então, estamos voltando aí aos poucos conteúdos. Se tudo der certo. Logo mais. Estaremos muitas lives. Muitos vídeos. E, brau. Então, gente. Muito obrigado. Deixa o like. Valeu. Falou. E fui. Tchau. E aí